Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a Tua Palavra, que eu entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino aqui na Terra. Amém. Amados irmãos e irmãs, para finalizar o capítulo número 4 da Carta aos Gálatas, vamos juntos hoje meditar do versículo 21 ao 31, que vai dizer assim Dizei-me, vós que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da serva e outra da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as duas alianças. Uma, a do monte Sinai, gerando para a escravidão. É Agar, porque o Sinai está na Arábia, e ela corresponde à Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Segundo está escrito, Ora, vós, irmãos como Isaac, seus filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguiu o nascido segundo o Espírito, assim também é agora, mas que diz a Escritura, expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de serva, mas de livre. Um pouco grande esse trecho de hoje, não é? Mas vamos lá juntos entender. Amado irmão, amado irmão, o que Paulo está fazendo aqui agora, olhando lá para Gênesis, especialmente ali, capítulo 16, capítulo 21, capítulo 17, e olhando a história de Sara e de Agar. Uma foi escrava de Abraão, e outra foi esposa de Abraão. Sara, que era esposa, era estéreo. Abraão não confiou tanto na promessa de Deus, acabou se juntando com a sua escrava, teve um filho com ela, depois Deus chega e realiza a sua promessa, e nasce um filho de Sara. Então, nasceu um filho da escrava, e um filho da sua esposa de verdade. Paulo, olhando para esse relato do Gênesis, viu que um era o filho daquela que é livre, outro filho da escrava, e ele associou. Aqueles que eram da escrava se associavam a Jerusalém. Uma crítica bem grande àqueles judaizantes. E o da livre tem a ver com a Jerusalém celeste. Ele mostra daí claramente, claramente, com essa analogia que ele vai fazer, essa alegoria do texto de Gênesis, que nós nascemos para o alto. Nós nascemos para o céu, Jerusalém celeste. E usando esse fato, quero levar a você uma compreensão. Se nós nascemos para o alto, nós não nascemos aqui para a terra. Eu já falei de céu outra vez, e hoje eu queria, falando ainda sobre céu, falar sobre os apegos. Quantos de nós temos apegos desenfreados a bens terrestres? Muitos de nós somos apegados a empregos, a sonhos, a bens materiais, que são bons, mas não são tudo. O que mais vale para a gente é o céu. Nós precisamos lutar para não perder o céu, que se percam os bens materiais. É interessante quando nós olhamos para os evangelhos. O homem cumpria todos os mandamentos, mas era apegado aos bens materiais. Se você estiver apegado, meu irmão, minha irmã, não conseguimos entrar no céu. Peçamos ao Senhor hoje a graça do desapego. Nos desapeguemos e nos apeguemos apenas às promessas de Deus. São elas que nos dão vida. Vamos lá rezar juntos? Jesus, eu quero te pedir a graça do desapego. É graça porque eu não consigo só. A nossa humanidade deseja, sim, ser consolada aqui na terra. Consolações concretas, materiais. Mas eu quero, Jesus, Jesus, o céu. Como Paulo disse, somos filhos daquela que é livre, não da escrava. Eu não quero ser escravo de bens materiais. Eu não quero ser escravo do dinheiro. Eu não quero ser escravo da moda. Eu não quero ser escravo das opiniões alheias. Eu quero somente buscar o céu. Jesus, eu não nasci aqui para a terra. Se eu estou vivendo como alguém apegado aqui, me ajuda a mudar. Eu preciso mudar, Senhor. Que meus olhos estejam voltados para o céu. Esse é o meu desejo. Amém. Que Deus te abençoe. E com a graça de Deus, no nosso próximo vídeo, nós vamos começar o capítulo número 5. Já estamos bem perto de finalizar a carta aos gálatas. Que Deus te abençoe. E até lá.